Vai, 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 vai Não importa se é favela, pista ou camarote Aponta pra sua amiga, ó no joelho mulher Piga sua louca, vai tocar com pressão Empina pra tropa toda, toda essa noite toda Vai tocar com pressão, empina pra tropa toda Vai tocar com pressão, empina pra tropa toda Toda essa noite toda, vai tocar com pressão Ela desce, ela sobe, no paredão ela vence Eu vence, eu vence, eu vence, eu vence, eu vence, eu vence, juan goloy Vai, 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 vai Não importa se é favela, pista ou camarote Aponta pra sua amiga, ó no joelho mulher Piga sua louca, vai tocar com pressão Empina pra tropa toda, tu dança a noite toda Vai tocar com pressão, toca com pressão Empina pra tropa toda Vai tocar com pressão, toca com pressão Empina pra tropa toda, tu dança a noite toda Vai tocar com pressão, empina pra tropa toda